Hoje tô ficando mais velho, pai. É dia de alegria e de muito, muito trabalho. Em dias assim bate uma saudade tão grande do senhor. Fico lembrando como era bom passar horas e horas do seu lado, aprendendo a tocar boiada, correndo livre pelo pasto e voltando pra casa sempre com a roupa toda suja. É, o tempo passou. E tudo que o senhor me ensinou serviu de inspiração, sabe? Inspiração pra fazer mais, pra ir além. Tem dado certo, viu? A fazenda cresceu, o senhor precisava ver. Mas tem dias difíceis também, pai. Quando a praga ataca de surpresa e tenta destruir um trabalho de meses, meses, quando a máquina resolve quebrar justamente na hora em que eu mais preciso dela. Quando eu rezo, e mesmo assim a chuva não cai e o descanso não vem. Mas o senhor já passou por tudo isso e nunca desistiu. E eu prometo fazer o mesmo pra te orgulhar. Prometo continuar trabalhando mais por amor ao que a nossa família conquistou com tanto suor, do que pelo dinheiro simplesmente. Prometo lembrar que a natureza é generosa com a gente e com todas as pessoas que ela alimenta. Prometo manter o coração simples e trabalhar bastante, com vontade, com entusiasmo. Porque se tem uma coisa que o campo e o senhor me ensinaram, é a fazer tudo com paixão. Uma homenagem da FAMATO a todos os Antônios, Joãos, Robertos, Marias, Lourdes, José, e tantos outros produtores rurais que fazem a gente se orgulhar da história de vida que eles estão cultivando dentro e fora de campo. Legenda Adriana Zanotto